72 pessoas morreram no último domingo em um acidente aéreo no Nepal, na pior catástrofe aérea do país em três décadas. Imagens mostram o avião voando baixo e depois virando bruscamente. Logo em seguida, ele cai. Um dos passageiros transmitia o voo ao vivo e registrou a queda. A aeronave foi encontrada ainda em chamas em um precipício de 300 metros de profundidade. O setor aeronáutico do Nepal cresceu muito nos últimos anos, mas devido a falta de treinamento da equipe e a problemas de manutenção, as empresas geralmente sofrem com problemas de segurança. Morreu na terça-feira, enquanto dormia, a pessoa reconhecida como a mais velha do mundo. A irmã André, uma freira francesa, estava a menos de um mês de completar 119 anos, no próximo dia 11 de fevereiro. A confirmação do óbito veio através de um porta-voz do lar para idosos em que ela vivia. André estava cega e em uma cadeira de rodas. A irmã costumava dizer que queria morrer logo. Fotos inéditas do gueto de Varsóvia foram exibidas nesta semana na capital polonesa. As fotos foram tiradas clandestinamente durante o levante ocorrido há 80 anos. As fotografias foram encontradas em um celeiro e não mostram os combates. Todas foram tiradas por Zignev Grivacevski, bombeiro polonês que era convocado a apagar os incêndios provocados pelos nazistas após o levante do gueto de Varsóvia em 19 de abril de 1943. Os alemães incendiavam sistematicamente os prédios do gueto para fazer sair os insurgentes escondidos. O levante foi uma resistência dos judeus na tentativa de sobreviver. Lideranças de todo o mundo participaram do Fórum Econômico em Davos, na Suíça. No evento, várias discussões sobre cooperação entre os países e também manifestações. Um dos fatos que chamaram a atenção foi a participação de Greta Thunberg, que criticou os presentes pelo investimento contínuo em combustíveis fósseis. Outra curiosidade foi a manifestação de um milionário britânico, Phil White, pedindo que os governos tributem mais os donos de grandes fortunas como ele, representantes do Brasil estiveram no evento. Entre eles, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Uma raridade no Japão. As imagens capturadas por um casal de mergulhadores são impressionantes. Eles registraram uma lula gigante de 2,5 metros. Yosuke Tanaka e a esposa Miki operam uma empresa de mergulho e foram alertados sobre a lula por um vendedor de equipamentos de pesca. As lulas gigantes vivem nas águas ao redor do Japão e, ocasionalmente, chegam à praia. Mas vê-las vivas na natureza é um acontecimento bem raro. Legenda Adriana Zanotto